E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial bem rápido e bem interessante também para vocês galera Que é um comando novo que foi adicionado aí no Minecraft que eu tô vendo que vai ser bem utilizado mesmo Que é um comando que te permite bloquear com senha cara, isso mesmo com senha é um baú Ou seja, você vai poder ter acesso ao baú ou qualquer outro tipo de bloco como bigorna, mesa de encantamento, qualquer bloco Se a pessoa tiver a senha certa para poder abrir o baú É uma forma fácil, rápida, lembrando que o comando, tudo que for necessário vai estar aí na descrição galera E vamos que não, primeiro você vai precisar de um bloco, vai botar o botão aqui Uma coisa que muita gente pergunta é como faz para colocar o botão, olha Porque se eu for clicar com o botão esquerdo, ele vai abrir e não vai colocar Uma ideia boa é você segura shift, olha, vou apertar um F5, você segura shift e clica Aí o botão fica, tem muita gente que não sabe isso, então é bom saber na hora que for fazer esse tipo de coisa Você vai abrir aqui, vou guardar, vou pegar o meu baú Primeiro vou mostrar o comando para vocês O comando é barra, bloco e data Eu deixei esse 1 aqui que é para significar que o bloco vai estar acima do meu comando de bloco Ou você pode botar as coordenadas do seu baú, se o seu baú estiver longe do bloco de comando Aí vem o comando lock e o nome da senha, né galera, uma senha, você vai ter que inventar uma senha qualquer aí Aí no caso eu vou colocar aqui, vamos que bom, shift, coloquei o baú Vou aqui em senha, vou colocar, deixa eu ver Vou botar NerdCraft mesmo NerdCraft Vamos deixar assim Vou clicar aqui, pronto, dados foram atualizados do bloco Se eu vir aqui galera, olha, vocês podem ver, faz um baú de, o barulho de porta e aparece que o baú está trancado Olha, vocês podem ver aí Vocês podem ver que não vai, de jeito nenhum Não vai, ó Faz esse barulho de porta e não vai, não abre Agora se eu vir aqui, pegar exemplo, a porta de ouro E escrever nela NerdCraft Fez o barulhinho Olha, vocês podem ver que eu posso abrir o baú Só se eu estiver segurando ela Se eu não tiver, não abre Se eu estiver, ele abre Tá vendo galera, isso é uma coisa bem legal mesmo, bem interessante É bem legal mesmo isso Essa parada do baú Ó, vocês podem ver que ele não abre E aqui ele abre, olha, também funciona com outro tipo de bloco Com etiqueta, qualquer item Basta renomear ele, olha Controlar Vou botar NerdCraft Craft Olha aí, abre Não abre E eu vou botar no, no survival aqui, ó Game mod 0 Pra vocês verem que também no survival funciona Não abre E aqui, abre É uma coisa bem interessante isso mesmo galera Eu fiquei bem encabulado com isso Que é uma coisa bem legal mesmo Dá pra você fazer bastante coisa interessante com isso Olha, funciona com a big Não, acaba igual não É já eu mentindo aqui no vídeo Deixa eu ver se com esse aqui funciona Que eu não cheguei a testar Não, funciona não É só com o baú mesmo galera Mas é uma coisa bem legal Bem legal mesmo galera Eu gostei desse comando Lembrando que o comando vai estar aí na descrição É, eu peço que você esteja Desgratificando aí com o seu like E a gente vai ficando por aqui Com esse vídeo Epicamente curto E bem interessante, né Que é essa parada do baú Lembrando que eu vou estar trazendo Outras novidades também Sobre Headstone E comandos que foram adicionados no Minecraft E é isso galera Falou, valeu E até a próxima E até a próxima